Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega remissão de pena a condenado e aprovado no Enem depois de concluir o ensino médio O pedido foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência A liminar foi apresentada por um apenado que foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2019 Ele requereu a remissão de 100 dias em sua pena com base na recomendação do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remissão da pena pelo estudo e estabelece critérios para admissão pela leitura O pedido foi rejeitado em primeira e segunda instâncias sob o entendimento de que o condenado já possuía o ensino médio completo antes do início da execução da pena No STJ, por meio de habeas corpus, a defesa alegou que a negativa de concessão da remissão contraria a busca pela ressocialização dos apenados, por meio de aprimoramento da formação educacional O ministro Jorge Mussi apontou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fundamentou de forma adequada o indeferimento do pedido de remissão Para o vice-presidente do STJ, o Tribunal Fluminense assinalou que a lei de execução penal prevê a abreviação da pena para o condenado que concluiu uma das etapas de ensino durante a execução penal O ministro lembrou que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é estender o direito à remissão da pena para os apenados que obtêm aprovação no Enem como forma de certificar a conclusão do ensino médio mesmo estudando por conta própria no decorrer do cumprimento da pena O ministro Mussi avaliou inexistir flagrante ilegalidade capaz de justificar a remissão da pena em caráter urgente O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Pailheiro O ministro Mussi avaliou o 2010 O ministro Mussi avaliou in gravity